Fala aí galera, bom dia! Eu sou Carlos Klein e esse é mais um 79 Homeoffice. Bom, como sempre, vamos começar com mobilidade e vamos fazer dois rounds da seguinte sequência. 30 segundos de straddle. 30 segundos de alternating snake to down dog. 30 segundos de knuckle drags. 30 segundos de calf stretch. Aí, então agora, mobilizados, vamos para a ativação. A gente vai fazer três rounds da seguinte sequência. 25 single unders. 5 odd object deadlifts. 5 odd object swings. 5 odd object rows. E aí, muito bom, então agora vamos para o nosso workout. A gente vai fazer hoje uma versão de um workout benchmark, que é a Helen, tá? Só que a gente vai fazer o que dá para fazer em Homeoffice, beleza? Então, workouts são três rounds de 400 metros de corrida. E aí, se você não consegue correr, você pode fazer sem double unders ou sem dot hops. Depois, 30 odd object swings. E, por último, 30 odd object rows. E é isso aí, turma. Esse é o nosso treino de hoje. É uma variação aí do Helen, que a gente está fazendo no box também hoje. E você vai poder fazer em casa. Espero que vocês deem bastante intensidade. E façam o treino valer a pena aí para fechar a semana com chave de ouro. Beleza, galera? Valeu. Bom fim de semana para todos. Sábado não tem treino ainda. Vamos lá. Valeu.